Tua paz é verdadeira ou falsa? Thomas Watson Quais são os sinais de uma falsa paz? Primeiro, a falsa paz é a que tem muita confiança em si, ainda que essa confiança seja enganadora. O pecador não duvida da misericórdia de Deus e dessa confiança presunçosa procede quietude para sua mente. A mesma palavra no hebraico, kassai, significa tanto confiança como tolice. De fato, a confiança de um pecador é sua tolice, como as virgens nécias estavam confiantes. Segundo, a falsa paz separa o que Deus já reuniu. Deus uniu a santidade e a paz, mas aquele que tem uma falsa paz separa as duas. Ele exige a paz, mas bane a santidade. Terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede a bebedice. Deuteronômio 29,19 O ímpio é inseguro e vão. E mesmo que agradeça a Deus por ter paz em sua tona desilusão, tente extrair saúde do veneno, assim como paz do pecado. Terceiro, a falsa paz não suporta ser testada. Uma mercadoria que não suporta a luz, sinaliza ser de má qualidade. Um sinal de que um homem roubou mercadorias, é não permitir que sua casa seja revistada. Uma falsa paz não suporta os testes da palavra. A palavra fala de uma obra humilde, que refina a alma antes de receber a paz. A falsa paz não pode suportar ouvir isso. O mínimo problema abalará essa paz. Terminará em desespero. Na falsa paz, a consciência fica adormecida. No entanto, na morte, quando esse leão da consciência acordar, fugirá. Ele será um terror para ela, mesmo que estará pronto para pôr mãos violentas sobre ela. Como podemos saber que a nossa paz é verdadeira? Primeiro, a verdadeira paz flui da união com Cristo. O imprante ou ramo deve primeiramente ser enxertado na árvore, antes que possa receber a seiva ou o alimento dela. Também, nós primeiramente devemos ser implantados em Cristo, antes que possamos receber a paz dele. Temos paz, pela santidade somos feitos como Cristo. Quando cremos, fomos unidos a ele. E estamos em Cristo, temos paz. João 16, verso 33. Segundo, a verdadeira paz flui da sujeição a Cristo. Onde Cristo dá a sua paz, estabelece seu governo no coração. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Isaías 9, 7. Cristo é chamado de aquele que se assenta no tono. Zacarias 6, 13. Cristo, como sacerdote, faz a paz. No entanto, é um sacerdote sobre seu tono. Ele leva o coração à sujeição a si mesmo. Se Cristo é a nossa paz, ele é nosso príncipe. Isaías 9, 6. Quando Cristo pacifica a consciência, subjuga a luxúria. Terceiro, a verdadeira paz vem depois dos problemas. Primeiramente, Deus liberta o espírito encarcerado. Convence e humilha a alma. E depois ele dá a paz. Muitos dizem que tem a paz. Mas essa paz está antes da tempestade ou depois. A verdadeira paz acontece depois do problema. Primeiramente acontece o terremoto. Depois o fogo. Então vem a calmaria e a voz suave. Primeira reis 19, 12. Quem nunca teve um ferimento, talvez nunca tenha tido paz. Deus derrama o óleo dourado da paz em corações quebrados. Uma palavra do teólogo pastor puritano Thomas Watson. Tua paz é verdadeira ou falsa?